É importante ressaltar que os direitos das comunidades indígenas são os direitos assegurados na Constituição. O direito ao território está na Constituição. Entendemos, reconhecemos a questão das pessoas que estão, agricultores que estão nessas áreas. Há algumas decisões de retomadas de áreas indígenas, já por ações promovidas por fazendeiros, entre outros, entendemos essa situação também como uma situação que merece ser analisada e amparada pelo Estado. Então, nós não podemos também desamparar pessoas. Mas, no âmbito da Defensoria Pública da União, a nossa missão é promover o direito das comunidades indígenas. E o direito ao território é o direito que a Constituição de 88 assegura. Claro, esperamos que seja possível também que os agricultores, essas pessoas que hoje estão ocupando territórios indígenas, também possam ser amparados pelo Estado. Quando eu falo Estado, Estado no âmbito sentido latim. E para que nenhuma das pessoas também seja prejudicada, porque nós estamos falando também de famílias que têm usado a terra também para a sua subsistência. Então, há essas situações. Solicitamos ao Ministério da Justiça, em relação ao Mato Grosso do Sul, a ampliação do efetivo da Força Nacional no Estado do Mato Grosso, na região de Doradina, exatamente para evitar os atos de violência que, infelizmente, no último sábado e domingo, nós presenciamos aqui no Brasil, no Estado do Mato Grosso do Sul. Mas nós estamos, como Defensoria Pública da União, diligentes, atentos, acompanhando a conciliação. Como eu disse, nós fomos recebidos nessa comissão de conciliação como observadores. Então, a Defensoria Pública da União não está atuando efetivamente na conciliação, exatamente porque o papel processual admitido neste processo é de observadores. Mas sem prejuízo, claro, de manifestações processuais no tempo processual adequado. Nós estamos falando de uma ação direta de inconstitucionalidade e a Defensoria já foi admitida como terceiro interessado, como a Microscure. Então, nós vamos avançar também para o reconhecimento da Defensoria como custos vulneráveis, exatamente como instituição nacional que promove direitos humanos e que garante direitos humanos também dessa população vulnerável, que são as comunidades indígenas no país. Legenda Adriana Zanotto